Me sinto ainda mais sozinha Acompanhado e com um destino certo Aí é que eu me perco mais Eu sempre escolho a minha casa Eu sempre escolho a minha casa No final de contas O que conta são as contas que a gente faz pra ver Por quanto tempo vamos suportar Me sinto ainda mais sozinha Eu sempre escolho a minha casa 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 Eu sempre escolho a minha casa